Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 17 de dezembro. Em 1948, nasce Jim Bonfanti, da Raspberries. Também em 1948, nasce Darryl Way, da Curved Air. Em 1949, nasce Paul Hobgers. Em 1956, nasce Mark Simon, da Green Reaper. Em 1959, nasce Bob Stinson, da Replacement. E em 1961, nasce Sarah Daly, da Banana Ramon. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assine o canal para ver o vídeo de amanhã. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho